Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. A receita de hoje é um frango na panela de pressão, sem água, sem óleo, fica maravilhoso e eu quero partilhar com vocês mais essa delícia aqui do canal de Adazane. E te convido a deixar uma inscrição aí, ativar o sininho para não perder nada e deixar um joinhão, um barotão aí para fortalecer o canal. Sejam todos muito bem-vindos, eu agradeço de coração, um beijão grande no coração de vocês. Bora lá para a receita? Para essa receita eu vou usar 5 coxas de frango, eu tirei a pele, tá? Para não, porque eu não gosto de pele não, mas vocês podem deixar com pele, tá? Eu tirei a pele, lavei com limão, vinagre, esterilizei, bem esterilizadinho. E aqui eu tenho um temperinho, ó, que eu vou usar, ó, uma colher de chá de páprica doce, eu gosto de páprica, mas você pode usar também o colorau, pode usar o corante, se vocês quiserem, a gosto. Esse é o meu tempero, mas vocês podem colocar o de vocês, o que vocês mais gostarem, que vai ficar maravilhoso, um show de bola. E eu estou usando, ó, uma colher de chá de sal, uma colher de café de pimenta do reino branca, uma colher de café de cominho e uma colher de café de açafrão. E aqui eu tenho o alho socadinho, dois dentes, vou jogar aqui dentro, ó. E vou também usar uma cebola, que eu vou forrar o fundo da panela, para a gente colocar nossas coxas. Eu vou misturar esse temperinho aqui, ó, e vou temperar essas coxas com esse tempero. Fica muito saboroso, tá? Ó. Olha só. Fica bom, mas muito bom mesmo, ó. E eu vou deixar essas coxas aqui marinando, por umas quatro a cinco horas, para pegar esse sabor delicioso da marinada, e vamos dando continuidade à nossa receita. Ó, temperadinho. Ah, que cor bonito que fica, olha. Tá vendo? Agora eu vou deixar aqui marinando, e nós vamos dando continuidade a essa delícia, tá, meus queridos? Passado o tempo de marinada, olha aqui. Ficou quatro horas marinando. Eu forrei aqui, ó, o fundo da panela, e vou colocar essas coxas aqui, ó. Gente, fica tão boas essas coxas. Muito simples e fácil de fazer, ó. Vocês podem usar a sobrecoxa também, se quiser. A parte do frango, né, se é as que vocês mais gostarem, tá? Aí, arrumei aqui dentro, tá vendo? E vou colocar esse molhinho aqui dentro também, ó. Que é o da marinada, que vai dar todo o sabor aqui, ó. Olha. Feito isso aqui, agora eu vou levá-la para o fogo. Aí, quando ela começar a chiar, eu vou contar dez minutinhos. E vou apagar o fogo, e vou esperar sair a pressão, pra gente abrir e ver o resultado final dessa delícia de coxa. E eu vou mostrando pra vocês. Passados dez minutos, saiu a pressão da panela. Vou abrir aqui, ó. Pra gente ver como ficou o nosso franguinho, ó. Olha só. Olha, bem molinho, desmanchando. Agora eu vou ligar o fogo aqui, pra ele ir secando essa aguinha, ó. E ficar bem sequinho, pra gente ir mostrando. Vou botar no fogo baixinho, e vou deixar ele aqui mais um pouquinho, ó. Olha só. Olha. Soltando do osso, olha. Hum, mas tá um cheiro, gente. Vocês não tem noção, ó. Aí vou deixar secar um pouquinho dessa água, e vou tirar eles daqui da pressão, da panela. Tá, meus queridos? Olha. Que delícia. Eu tirei o franguinho, ó, da panela, e ficou esse fundinho aqui, ó. Vou colocar por cima dele, ó. Olha. É a cebolinha, ó. Pra dar esse sabor maravilhoso e dar lento, tá, gente? O tempero fica muito gostoso. Olha. Olha só. Fica bem cremoso, suculento. Vale a pena fazer, ó. Fica bem molinho, macio, delicioso. E um sabor incrível, ó. Olha só como ele fica, ó. Desmanchando, olha. Tá vendo, ó. Olha. Vou colocar aqui um tomatezinho, ó. Uma salsinha, ó. Por cima. Um tomate pra dar um... Uma finalizadinha aqui. Olha. Obrigada a todos vocês, tá? Por estar aqui sempre comigo, presente nos meus trabalhos. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo. E tchau!